Oi, olá, boa tarde. Pois é, 13 horas e 13 minutos. Hoje é sábado, dia 19 do 10 de 2013 e eu acordei faz o que? Meia hora, daí eu fiquei na cama jogando meu joguinho Line Play, eu não sei se a luz tá atrapalhando ali atrás. E depois, agora eu recolhi roupa, arrumei a cama e agora eu vou descer porque tem que preparar o almoço, alguma coisa assim pra gente comer. Eu não tô com a menor fome de comer almoço, então eu não sei o que eu vou fazer, mas é isso. E é isso que eu estou fazendo agora, vou botar roupa pra lavar porque vocês sabem a trilha sonora da minha vida, né? Só no lerê, lerê, lerê. Aí, deixa eu arrumar aqui. E eu trago a noite assim, essa garrafinha de água pra eu beber, aí eu bebi tudo. Eu já medi a glicemia, eu acordei cedo e medi a glicemia, depois eu fiquei abraçada, correndo e dormi de novo. E ele acordou, ele me fez dormir de novo e acordou. Perdão. E foi jogar videogame e agora ele tá lá fora, pregando adesivo no carro, aqueles adesivos que ele comprou naquele evento. Então é isso. Então eu vou agilizar aqui e já falo com vocês, tá? Até daqui a pouco. Oi. Olá. Agora eu já arrumei a casa aqui, que tá uma bagunça, gente. O Renan deixou tudo bagunçado, esparramado. Ai, olá. Olha lá minhas florzinhas que a Maria me deu. Olha que fofa. O Renan tá lá fora, pregando adesivo no carro. Em algum lugar. Ah, vocês escutaram a tosse? Anamitucil. E aqui minha lavanda genérica que morreu. Mas no quintal eu tenho lavanda. Lá no cantinho. Aqui, peraí. Deixa eu colocar a coisa na boca. Lá. Meu pé de chuchu. Ontem colhi um monte de chuchu. Minha plantinha. E agora, gente, eu tô fazendo... A senhora tá comendo. Eu tô... Botei a roupa pra lavar. Vocês escutam aqui na lavanderia. E eu tô fazendo bauru. Eu vim pegar a câmera pra mostrar pra vocês que eu vou fazer bauru. Ó. Pra gente comer. Então é isso. Até daqui a pouco. Saindo o primeiro bauru. Esse aqui é o meu com muito tomate. Com muito tomate. Com muito tomate. Tá? E eu boto aqui, ó. Em cima do fogão. Pra eu usar os dois chupar a fumaça. A fumaça e o cheiro, sei lá. Enfim. Então, é isso. A Sora e Nami estão comendo também. E o rolo tá ali. Porque eu vou passar o rolinho lá em cima no quarto. A Nami ali. Nina, 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 Lucy. Lucy. A Thaís falou Nami. A Thaís falou sim. Que pensou que seu nome era Nami Mariana. Nami Mariana colocou o nome de você. É. E agora? E agora? Qual você quer? Nami Antônia ou Nami Mariana? Ou Nami Isabela? Ou Nami Gabriela? Hein? Ai, vamos botar Nami Belize. Que é o nome da Belize. Que é lindo. Que eu acho lindo. Né? Nami Belize. Ou Nami Belize. Ai, mas Nami Belize parece belinha. E aí eu vou ficar confusa. Que nome você quer? Hum? Porque é Nami Antônia Lúcia. É Nami Antônia Nina Lúcia, né? É Nami Antônia Menina Pelúcia. Cadê a menina pelúcia da mãe? Ah, se malira, Nossa Senhora. Cadê a Sala Mali? Sala Mali, Sala Mali, Sala Mali. Ah, ah. Ai, sente. Eu carrego a comida tudo aqui. Eu carrego essa comida, ó. Eu vou lá, busco um pouquinho. Carrego. Ah, meu Deus. Que trabalho que dá comer, né? É muito trabalhoso essa comida. Existe coisa mais linda? Não existe coisa mais linda, preciosa. Ah, meu Deus do céu. Lá vem a ciumeira da Nami. A Nami é muito ciumenta. Nami, o que você quer fazer hoje? Onde você quer ir hoje? Hã? Conta pra mim. Conta pra mim que eu vou te levar. Olha lá, olha lá. Aí cospe ali no tapete. Aí come. É uma coisa. É uma coisa incrível isso. Não tem ninguém aí, filha. Ah, meu Deus do céu. Então tá até daqui a pouco. Tá bom, gente? Então tá bom. Agora a gente vai comer. Que horas só? 14 e 4. Nossa, agora eu mostrei. Era 13 e 3. Agora é 14 e 4. E... Tá bom? Mostra a sua capa que eu te dei de presente de aniversário pras pessoas. As capinhas do iPhone. Amor, é o contrário. Deixa eu mostrar. De perto. Olha que bonita. Ele que escolheu. Não sei com quem que ele tá falando. Vamos comer isso. Vamos comer, tá bom? Então tá bom. Nami tá ali? O senhor bolou. O senhor bolou tá ali. Choro. Chorinho. E o tempo tá bem feio hoje. Nossa, tá bem feio, né? Nublado. Então tá, eu vou comer. Nami, nami. Nami, nami. O senhor tá mais torrado. Eu gosto mais torradinho. Oi. Olá. Agora são 15h55. Eu tô saindo de casa. Eu vou encontrar minha cunhada. Porque ela veio pra cá. Ela não mora aqui. Nossa, que sol. E ela trouxe uma encomenda pra mim. O Renan ficou dormindo. E eu vou levar o carro pra... Trocar o óleo. É isso que eu vou fazer agora. Tá? Então até daqui a pouco. Na hora de vocês correm. Tá um frio lá fora. Deixa eu mostrar lá fora pra vocês. Tá um vento. E um frio. Então até daqui a pouco. A gente tinha que ter deixado eu ver. Nossa, sua língua tá amarela. Bebe mais água. Nossa, grudou na língua, Renan. Grudou na língua. Mas eu adoro. Você tá bem. Eu adoro a que fez dele. Agora a gente vai pedir uma comida. Isso daqui, ó. Eu comi. Nossa, é uma delícia. Risoto de camarão. Mas esse aqui também tá bom. Pergunta pro povo se alguém tem. Alguém tem essa câmera? Da Sony? Da Sony. Eu tava vendo no YouTube. A imagem é melhor do que a da GoPro. Sério? Porque eu sou louca pra uma GoPro. Você tem que conhecer uma foto da Carol? O que é que é a foto do batom? A Carol tem uma foto do batom vermelho, né? E aí, ele tá vendo essa câmera aqui. Quanto custa? Eu acho que é R$29,00 aqui. R$30,000 é mais barato que a GoPro. Mas você só de meia parte? Não. Sem incluir. Ok. Então eu não sei o que eu vou pedir. É incluído assim, ó. Só vai vir isso aqui. Olha que delícia. Vem separado? Não é macrimo? Ah, mas é tarakô. É com tarakô. É tarakô? É negócio de... É ovo de peixe. A gente tá aqui no restaurante. Olha o que é. Olha o que é. Você tá com negócio? Obrigado às pessoas que desejaram um feliz aniversário pra mim. Ah, que bonitinho. Um monte de gente até mandou mensagem pra mim. Falando feliz aniversário pro Renan. E aí, amor? Vou pedir franguinho? E eu? Olha o meu batom mesmo. Olha a sobremesa que eu não tinha. O que é? É com raspberry? Será? Acho que é azedo berry. Hum, eu adoro raspberry. Hum, yum, yum. Esse é o de. Ah, aqui é o de. Aqui é o sopinho. Você tem o salado? Ah, hi. Esse é o meu. Sopinho, saladinha. Yum, yum. Nossa, é com raspberry. Olha a raspberry aí. Você tá fazendo mole? É a câmera? Nossa. Nossa. Pois é, é esse nome aí do bolo. Vou pegar a sopinha. Eu vou comer a sopinha. Ah, já vem com a colherzinha, né? Eu pedi um setinho. Sopinha é gostosa nessa sopinha. Eu não tô com a sopinha. Sério, é tão bom já. Agora ele vai fazer a visão periférica. Por favor. Como é que ela tá? Tá muito intertido com alguma coisa assim. Aí você tá vendo assim na frente, assim. Igual o burro, assim. Da coisa da barra. Ah. Aí, de repente, a visão periférica abre aqui, assim. Ah, é isso? Que é a visão periférica? É. Só que eu tava tão assim, que eu via a Tatis com a visão periférica e eu não ficava assim. Aí eu tava assim. Agora que eu entendi. Não, aí eu tava vendo um negócio, uma pegadinha. Aí eu vi isso na visão periférica que só a boquinha dela mexia. Mas você tava vendo a pegadinha de biquíni? Não, da mulher de biquíni. Tá duplicado. Aí eu não conseguia ver mais nada. Tava sentado lá. Aí eu só vi na visão periférica que ela cabou com a boquinha. Eu vi mesmo. Ele falei com ele. Aí, de repente, eu escrevi. Ricardo, Ricardo. O que foi ela? Tô te chamando. Tô te chamando. Ele fez assim na visão. Aí eu falei, nossa, o que tá acontecendo? Que ele parece que tá em outro lado. Não, tá vendo pegadinha. Eu nunca tinha visto assim. Eu não sabia o que era a visão periférica. Já aconteceu com você? Acontece sempre quando eu tô jogando a game. Igual quando alguém passa por você e você xinga nas costas. Mas ele tá vendo na visão periférica. Eu acho que todo mundo tem essa visão. Sério, eu não sabia o nome. Ah, eu vejo. Você tá olhando ali, mas aí, ó. Você já vê um pouquinho aqui. Mas isso aqui é uma coisa que não chama muita atenção. A visão periférica é esse lugar. É, é só saber um ponto assim. Ah, é que eu não sabia que tinha esse nome. Tinha alguma explicação científica pra essa visão periférica. Coloca aquele negócio do ovo assim, que aí você vai ver que a sua vai sumir. Vai sumir? Nani? Cervite de abacaxi. É, será que é bom? Opa, tem um documento aqui, que é muito bom. Quem? No Instagram? Adriana Bando. A visão periférica. Mandaram no Instagram? Não. Tem uma coisa da visão periférica. Tem escuta periférica também? Como chama? Não é olfato, né? é como chama audição periférica também a talvez até tenha me deu também o rio que a barriga doeu também tem tudo quem foi que mandou quem mandou para o reino no instagram eu não tenho adriana adriana bando um comentou na sua experimente o sorvete de abacaxi super gostoso vai experimentar então oi rola agora são 22 e 24 e vou explicar que aconteceu foi assim eu não lembro qual foi a última parte que gravei em casa a meu cabelo está sujo eu vou lavar e eu ainda passei na farmácia eu não assustei eu sabia que você vem aqui é sério eu sabia eu falei eu vou fazer vou fechar a porta devagarzinho e eu não vou assustar é o desodorante é o desodorante você está estragando o vídeo esperar a pessoa da licença então foi assim né eu tava e ele tá virótico né então foi assim eu tava aqui em casa daí a gente ia no um cofo passear passear não tem eu levei osso lá pra cima acho que tá na bolsinha delas osso gente eles não vou deixar falar com vocês essa gaveta última aí é da nami da sora comida delas ó é bolachinha mostra bolachinha aqui é bonitinha essa bolachinha olha a bolachinha para cachorrinho para totolinho um elefantinho e um leãozinho então aí me deu um desânimo desânimo da vida falei assim ah não vou não sei o que eu faço daí eu me arrumei eu fui lá pra cima aí a minha cunhada me mandou um e-mail um mero a gente fala mero tá mandou um mero no celular tipo uma mensagem no celular que ela tinha trazido esses esses desodorantes aqui que eu tinha encomendado com uma moça ó eu comprei dois pra mim esse é pro rena e dois pro rena ó a moça tinha só esses quatro aí eu comprei é coreano ó é da nívea mas é da coreia e aí eu fui então trocar o ela tava vindo pra sua porque minha cunhada não mora em sua então eu fui trocar o óleo do carro enquanto ela ela almoçava porque eu já tinha eu tinha comido bauru né como vocês viram ai não oh meu deus tá selena cafeta mamãe tá selena cafeta ai eu sou de sainha ó estava de bota estava assim enfim aí a gente foi e depois a gente foi na farmácia e a gente ficou uma vida na farmácia aí minha cunhada e eu comprei esse batom aqui deixa eu mostrar pra vocês não é esse que eu tô usando mas é esse aqui ó Barry lindo fica lindo na boca fica lindo 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 e aí o reino foi na farmácia também e ele comprou essas coisas aqui eu vou mostrar pra vocês isso aqui é máscara que ele precisava de uma máscara aqui em casa tem mas ele precisava isso daqui é o que amor num spray é tipo um gel mas spray pra fazer esses cabelos sabe isso daqui é uma pomada que ele sempre usa porque ele usa essa daqui dele acabou e aí eu comprei essa pra ele daí eu comprei um chiclete e um creme dentão hã? a pomada tem palavra de creme? ah é pomada pra fazer esse cabelo aqui ó pro cabelo ele sempre usa essa roxinha aqui e foi isso que eu comprei e aí depois a gente foi comer que vocês viram a gente comenta no restaurante e foi isso que a gente fez até aqui daí eu não sei se eu me despeço agora ou se eu filmo amanhã mas agora eu vou tomar um banho e ficar terminar de jogar meu jogo line play e é isso que eu vou fazer agora tá? então se eu for não for filmar mais amanhã eu não sei acho que eu vou filmar mais um pedaço amanhã então a gente se vê daqui a pouco tá bom? tá oi olá bom dia só que é boa tarde meio-dia e vinte e um eu acordei onze e meia fiquei na cama até meio-dia e agora que a gente veio aqui e eu chego perto delas e elas ficam querendo mamãe não é mesmo? elas estão aqui na frente do aquecedor porque elas foram lá fora e pingou chuva foi lá fora né? fui lá fora passear? oh meu deus gente tá chovendo não dá pra passear lá fora é muito ruim essa vida de chuva né? o Renan tá aqui ainda meio meio morrendo a gente tá assistindo o Nododima e agora eu não sei o que eu vou fazer vou dar um jeito na minha vida né? tem que dar né Nami? você não acha? o que que você acha? o que que você acha que eu tenho que fazer, Sora? comprar um guarda chuva gigante até o parque comprar um guarda chuva e construir um telhado no mundo o guarda chuva que voa 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 controlado pelo iPhone né? então tá o wi-fi wi-fi é porque vai colocar um sensor nas costinhas delas aí o guarda chuva vai onde elas vão nossa senhora vou aplicar um chip nas suas costinhas talvez talvez doa um pouquinho então tá até daqui a pouco né? loucura, loucura, loucura olha a gente pediu pizza pro almoço e acabou de chegar tcharam tcharam o pizza lá deixa eu abrir a porta piu 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 o Renan e a Nami e a Sora foram lá passear e eu tô tentando arrumar a bagunça sabe? mas o marido faz uma bagunça minha gente que eu vou te contar então tá, eu vou arrumar aqui e eu já mostro a pizza pra vocês tá? ele vai abrir a pizza essa é a média? é a L imagina a média olha, metade com aspargola e metade italiana miam, 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 miam agora vamos comer uma refri vem esses nuggets e essas batatinhas humm, estou com água na boca miam, 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 miam então a gente vai almoçar agora ooooi olá olalalalala ihihihi olha aqui Salinami Corugidas com muito fillície e muito frio olha a cara da Sora de Coragem a cara da Sora define o meu estado olha olha que isso, Lini Renda está aqui No videogame Viciado E eu Estou aqui, eu vou tomar um boi agora e lavar meu cabelo Acabei de postar uma foto no Instagram O tempo tá assim Feio, feioso Não dá nem pra gente ir no parque, tá bom, gente? Ó, a gente tá com muita raiva do tempo Né, Nami? O que você tem a dizer sobre o tempo, Nami? Hein? Você tem alguma coisa pra falar, Nami? Hein, Nami? Fala alguma coisa E você, Sora? O que você disse sobre o tempo de hoje? Hum? Tá bom, então Então tá bom, então Lindezas do meu peito Então tá, vou tomar um banho agora Lavar os cabelos e dar banho no banheiro Oi, olá São 14h41 E eu vou pintar a unha Mas assim, o que fazer quando você é louca, viciada por esmalte E aí você tem uma amiga que te dá muito esmalte Olha aqui A Bruna me deu tudo isso aqui Esses daqui que estão aqui Né? Esses daqui ela me deu na sexta-feira Aí, aquele dia que ela veio aqui em casa Isso aqui também ela me deu na sexta-feira Né? Que é um blush e um pão Isso aqui ela me deu também Aí, aquele dia que ela veio aqui em casa Ela me deu todos esses daqui Todos esses daqui Menos esse Esse aqui eu comprei É que eu comprei depois Antes que ela me deu Aí depois que ela me deu Eu ainda comprei esse daqui da Kate Que a minha cunhada tá usando No dia do aniversário do Renan E eu gostei E esses daqui de trás Eu comprei Olha E aí, o que você faz? O que você faz com uma pessoa dessa assim Que tem esse vício Incontrolável Inconfundível Inesquecível Inesperado Inexistente Quer dizer, muito existente E aí? E agora? Essa aqui é a minha mesinha de cabeceira Que tá um charme Ó Tem as coisas que a Leuzinha me deu aqui Esse aqui Aquele lá também a Leuzinha me deu E essas coisas aqui a Bruna me deu E os de trás eu comprei E... Aí... Tem essa... Olha esse óleo de cutícula Tem umas flores dentro E, gente Gente... Esses daqui são os meus esmaltes Né? E aí... Esses daqui também eu comprei Eu comprei dois Porque eu gostei muito da cor Sabe? Como é que é, né? Esses daqui eu ganhei de vocês Eu não me lembro já quem me deu Esses daqui eu lembro que foi a Dani Mori que me deu Mas o resto não me... Ah, esse daqui foi a Leuzinha que me deu O resto, gente, eu não me lembro Tem muito esmalte aqui Olha esse da Elce, é tão bonito Então eu vou escolher... Ah, esse daqui foi a Lore que me deu A Lorena que me deu Eu já não me lembro quem me deu mais Nada É muito esmalte Então... E agora eu vou Pintar a minha unha Primeiro até eu decidir Vai demorar um tempo, né? Eu tô aqui no quarto Tá um tempo feio Deixa eu mostrar o tempo Olha Né? E eu tô assim Tomada a banho Estou tomada a banho Vai ver os meus cabelos E eu vou pintar as minhas unhas agora Tá bom? Então até daqui a pouco Oi Olá Agora são... Peraí, deixa eu ver Tá super escuro São... 15h56 Ou seja, 4 minutos para as 4 Deixa eu mostrar o tempo lá fora Olha Chuva, 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 chuva E eu vou me trocar agora Porque a gente vai sair E eu vou me trocar E já mostro pra vocês meu look Look, 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 look Tá? Então tá bom Até daqui a pouco Oi Olá Eu não lembro que horas são Quer dizer, eu não lembro Eu não sei que horas são Deixa eu ver A gente saiu De casa São... 16h25 E olha isso Peraí que eu vou arrumar o foco Já pronto Olha aqui Olha isso Assim que andam no carro Essas princesas Nami Oi Nami Olha, eu tô passeando No dia de chuva, gente Porque não tem como ir no parque No Paquinho E aí então a gente tá passeando A gente tá passeando Também não tem muito lugar pra ir Ah, tem um negócio Né? Tá essa chuva, né? É um taifu que tá passando, né? Foi por causa do taifu, eu acredito E aí não para de chuva E agora a gente tá indo na Eiu E depois a gente vai mais Dar mais um passeio Mais umas voltas por aí E eu mostro pra vocês Até daqui a pouco, então Mostra lá o novo iphone De plástico, assim Não quero mostrar, não Mostra você Ah, e ele não quer nada Aqui, ó Esse daqui é o 5C Bonitinho Azulzinho E esse aqui é o 5S E a gente tá aqui Na operadora Vendo, tá olhando alguma coisa Que não sei o que é E eu vou ver as minhas mensagens Agora a gente chegou aqui no Eden E a gente veio olhar as câmeras E é uma câmera tipo o GoPro Só que é da Sony Olha A titiquinha, nossa Eu achei que era super grande E aí tem bastante coisas, olha Pra você colocar assim De acessório É essa dali Mostra aqui, Renan Não tem como Filmar Esportes radicais Mas Ela fica legal também Pra fazer vlog, né A imagem É tipo Fichiai É bem legal 29 mil 29 mil ienes 2, 4, 6 100 reais Mais ou menos Né? 600 reais Eu chuto assim Que o dólar é 2 reais Eu não sei como custa o dólar Só que não dá pra ver O que ela filma Você tem que filmar assim Dá pra ver Porque nesse negócio Você compra separado Você compra uma coisa Separada Parece de plástico, né? Olha como ela é pequena Muito pequena Ó Nem ligando Então tá, eu vou olhar Até daqui a pouco Nós estamos aqui ainda Peixinho de chá na câmera E... Pra ver se o homem faz desconto Vamos ver quanto é que ele faz de desconto Esse é o preço verdadeiro Ele já deu 2 mil de desconto 40 reais de desconto E eu pedi uma bateria Cadê o meu? Você tem uma câmera Cadê o meu? Cadê o meu? Pega o meu Não vejo Não vejo Não comprei Pega tarântulas Não comprei Eu vou fazer comida Eu vou fazer o jantinho Não tem salgadinho, Ruby Ai, minha plantinha voltou Normal Então eu vou fazer a jantinha agora Perdão Agora a gente chegou em casa São 19 horas e 56 minutos 19 e 56 E eu vou fazer a jantinha Fazer a jantinha Primeiro eu vou tirar minha plantinha dali Pegar o negocinho Pra tirar o plantinho Do lugarzinho Para fazer o comidinho Você quer tirar roupinha Pra se coçar Pra se coçar Não, Luna Você quer tirar roupinha Pra se coçar Pra se coçar Não, Luna As luzes estão Com frio As luzes estão com frio Não é mesmo, gente? Tá frio Eu também vou tirar essa blusa Pra não encher de cheiro de alho, tá? Porque eu botei ela agora Então eu vou tirar E volto Vou colocar o uniforme de Amélia E vou Tá? Daqui a pouco eu vou Vou rolar Que horas são? 21 e 9 E essa é a jantinha, ó Arroz, feijão, carne com chuchu E saladinha E é isso E eu vou assistir o vídeo da Paula Salada brasileira agora E o Renan tá assistindo TV E comendo Tá muito bom? Muito bom, bom, bom Mas que bom Então tá Eu vou comer antes que esfrie Nham, nham Nham, nham Nham, nham Agora a gente veio aqui Para o sótão Cadê o seu sótão? Seu sótão? O seu sótão tá aqui, ó Pintinho Ah, por isso que você deitou aí Por quê? Por causa da tomada do celular Ah, meu, já tá 100% já Ah, né? Ah Nham Você viu o que? Sim. O que foi? Eu não sei. Por que eu não sei? O que é isso? O que é isso? Então... Eu vou... O que é isso? Eu vou mostrar o meu Wi-Fi. Porque eu preciso... Eu preciso jogar meu Line Play. Ainda não joguei tudo hoje. Tá bom? Tá bom. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Muito pouco. Muito, muito, muito mesmo. Que horas são? Agora são exatamente... Dois são dois gol minutos. Dois são dois gol? Dois são? Dois gol. 23 e... 23 e 25. Então... Não falei? Por que você não falou? Então vai. Então agora são exatamente... Dois são... Dois são dois pontos dois gol. Dois são dois pontos dois gol. Um novo jeito de falar lá. Hum... Seu sotão. Seu sotão. Seu sotão. Seu sotão. Que 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 tem que terииiro que você acaba da minha copa... Oh, seu sotão. Uhuhuun. Naná. Nanóz. Nanózinha. Nami, você vai dormir agora? Você vai dormir? Fazer Numinumi? Quem vai fazer Numinumi? Quem vai fazer Numinumi? Nós vamos fazer Numinumi, mãe Vamos fazer Numinumi Porque já são quase meia noite E amanhã Meu pai vai ter que acordar Fica em pé, Nami Fica em pé Você fez de propósito, Nune? Nune, Nune Então, agora são 23, 27 Meu telefone está sem Battery Nossa, a mesa está toda colada aqui Olha aqui Eu que fiz isso Eu vou ter que limpar Porque eu estava fazendo umas flores Então é isso Eu aposto que estou descabelada Destroçada Divulhada Acabada Destruída Enfim Resultado final De alguma coisa que não deu certo Porque Já está na hora de dormir Já passa da hora de dormir E é isso E foi esse O dia de hoje O dia de hoje E eu espero que vocês tenham gostado Eu estou muito cheirosa Muito cheirosa Muito cheirosa Sosotão 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 Você vai descer as escadas Sosotão Vai Sosotão Sosota Sosotinha Vem aqui Meu anzo Então é isso Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Meninas E meninos O nariz está sujo Não sei Então enfim Por dia das luzes Eu vou tampar Obrigada Por assistir Mais esse vídeo E até a próxima Eu estava vendo O Renan Deve ter ido lá embaixo Porque eu estou escutando Ele sobre esse cara Até a próxima Sosotão 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 O que você está fazendo aí Sosotão Sosso Vem Vem pra cá Vem 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 aqui Essa mesa é elétrica É quente aqui embaixo Vem Sosotão 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 Derrubou meu óculos Derrubou meu óculos Sosotão Bye Bye Sosotão